Em breve, todo esse cenário vai estar diferente. Os corredores, pátios e salas de aulas vazios vão receber pelo menos 50% dos alunos matriculados. Nós agora estamos trabalhando com a nota técnica do COE, que saiu agora na semana passada, onde ele já permite 50% da ocupação do colégio. É muito importante nós lembrarmos que esse 50%, ele se refere aos estudantes. Os servidores todos precisam se apresentar no dia 2 de agosto. Nesta escola particular, a experiência com aulas híbridas já acontece desde novembro do ano passado. E o diretor explica que a demanda pelas aulas presenciais aumentou bastante. Já tem, sim, uma procura maior pelas famílias, pelos próprios estudantes de estar aqui no presencial. A gente que é professor, a gente sempre quer ter o aluno próximo da gente, mas sempre com bastante segurança. Para a retomada das aulas, os protocolos seguem rígidos, como a medição de temperatura, higienização das mãos, uso de álcool em gel. Nas salas, apenas metade das carteiras vai ficar disponível e com distância de um metro e meio entre elas. E, claro, continua indispensável o uso de máscara. São adaptações simples, mas importantes para garantir a segurança de alunos, professores e servidores da rede pública e particular na volta às aulas em agosto. As aulas híbridas continuam e a ocupação das salas deve seguir o limite de 50% da capacidade máxima. A exceção fica por conta de mais de 80 escolas públicas do interior do estado que estão autorizadas a fazer essa retomada com 100% dos alunos em sala de aula. Isso porque em cada uma delas estão matriculados menos de 100 alunos, sendo que a capacidade pode ser para até mais de 200 estudantes. Além disso, a grande parte delas fica localizada em zona rural, onde a conexão com a internet é bastante precária. A diretora de uma escola da cidade de Baliza fala sobre os cuidados nessa retomada. Estamos retornando 100% presencial por sermos um número pequeno de alunos. E estaremos seguindo os protocolos de biossegurança, como o uso de corretos de máscaras, higienização das mãos com álcool gel, distanciamento, aferição de temperatura, entre outros. A secretária estadual de educação afirma que as expectativas são as melhores para a retomada das aulas. Tendo cuidado uns com os outros, aos poucos, nós vamos adquirir confiança e vamos ganhando aí o nosso espaço de trabalho, porque trabalhar nós já estávamos trabalhando, só que remotamente. E neste momento, nem os servidores, nem os estudantes querem mais voltar remoto. Então, vamos lá.